E aí galera, beleza? Galera, vou apresentar pra vocês hoje um novo brinquedinho aqui Uma pistola, Airsoft, Desert Eagle, ok? Cromada, beleza? Toda cromada da Tokyo Marui, ok? Tokyo Marui, tô apresentando ela, falando a marca, por quê? Porque existem outras marcas, tá bom? E tem algumas diferenças aí de uma pra outra, legal? Vamos lá! Aqui é o manualzinho dela, beleza? Ela é nova Perfeito, chegou ontem pra mim Vou pôr o óculos de segurança, tá bom? Porque eu vou fazer uns testes aqui pra vocês Então eu já vou ficar com o óculos Vamos lá Agora o brinquedinho está aqui Se liga nessa beleza de arma Olha que arma bonita Olha o bico dela, olha a ponta dela Beleza? Pegou aí acho que todos os ângulos Tá sem o magazine, o magazine tá aqui na caixa Ok? Beleza? Essa arma aqui que você abre ela, ela para Eu travei ela aqui, né? Puxei o carrinho pra trás Travei A parte que recua é só daqui até aqui, ok? Opa, desculpa, acho que não pegou aí na filmagem Daqui até aqui que recua Essa parte aqui ela é fixa Aqui toda ela é fixa Aqui ela não se move Beleza? Se alguém quiser prender alguma coisa aqui no trilho Dá pra prender Ok? Uma lanterna Uma mira laser Enfim Legal? Isso aqui você puxa pra trás Aqui você regula o hop-up Ok? Quando você compra a arma Se você vê que o tiro não tá legal Não tá regulado Foi o que aconteceu comigo Fiquei preocupado Aí o vendedor falou Calma, relaxa Se for o caso eu te mando outra arma Se for o caso eu devolvo o valor Essa arma é nova Fica tranquilo Aí ele me ensinou a regular o hop-up Que eu não sabia Regulei, fechei Continuei dando os disparos Tudo perfeito Perfeito Top Ok? Eu vou... Olha gente For usar arma de Airsoft Tem que ter o bico laranja, ok? Eu só tirei ele aqui Porque ele acabou ficando lá embaixo Na garagem Beleza? Mas depois eu já coloco Pra ir pro campo de Airsoft Tem que ter Pra andar na rua Tem que ter Beleza? Vamos lá Galera Aqui é o magazine Certo? Esse aqui é o magazine original dela O que é original? O que eu digo? É o que veio na arma Eu já carreguei aqui Coloquei as bolinhas Ele cabe 27 bolinhas Ok? Se alguém quiser dar um zoom aí depois Contar 27 Ele é green guys Ok? Carreguei já o guys Pra ficar mais rápido o vídeo aí Que eu não gosto de vídeo demorado Beleza? Tá carregado Comprei outro magazine Vamos dar um pouquinho aqui A posição da câmera Vamos lá Outro magazine eu comprei Porém ele é preto Ok? O preto é mais barato Do que o cromado Achei uma diferença de quase 100 reais Comprei esse É a mesma coisa A única coisa que muda É aqui no fundo da arma Que vai ficar ou preto Ou cromado Ninguém vai ver Não consegue enxergar Não tem diferença nenhuma Ok? Preto Ou se não O cromado Legal? Coloquei Beleza? É... Vou efetuar uns disparos Pra vocês verem Antes eu vou falar do vendedor aqui Ele vendeu Nota fiscal Tudo certinho Tá no meu nome Eu risquei aí os dados aí Pessoais Ok? Não deixei nem os dados dele Porque eu não falei com ele Que eu ia divulgar Então se alguém quiser Depois me chama aí Que eu passo os dados do vendedor O cara muito responsa É... Quando eu falei que ela tava dando uns disparos Que tava meio estranho Ele falou Calma, relaxa Que a gente vai resolver Se for o caso Eu mando outra arma É... Mas vamos testar Porque é longe É no Paraná Não compensa pagar um frete Aí na mesma hora Ele me ensinou pelo WhatsApp Eu já regulei aqui o hop-up Ficou perfeito Ok? Vamos lá É... Coloquei aqui Já tava carregado o green guys As bolinhas já estão aqui Essas bolinhas que eu coloquei aqui São de 20 0,20 a bolinha Tá? 20 gramas É... 0,20 gramas Então vamos lá Primeiro disparo da arma Ok? Não tá ativado aqui O cão Então eu vou Puxar aqui Aqui você puxou Você solta Não é pra voltar ele devagarzinho Você solta de vez Assim ó Beleza? Soltou Agora eu vou efetuar alguns disparos Vou mudar a posição da câmera Legal? Vou dar um zoom Deixa eu ficar melhor Perfeito? Tem uma latinha lá E uma caixinha de papelão Ok? Vou acertar na latinha Primeira Beleza? Dois disparos na latinha Eu vou acertar na caixa de papelão Ok? Não sei se tá dando pra ver Por causa da luz Opa Olha lá Olha lá No papelzinho branco Que tá na caixa de papelão Que eu tô acertando Ok? Essas bolinhas que eu usei São 0,20 gramas Eu vou trocar agora Eu vou trocar agora o magazine Vou pegar o preto Pra usar a bolinha de 0,25 Ok? Eu tô com umas bolinhas aqui 0,25 Troquei Eu coloquei o preto Ok? Fazer o mesmo teste Vou atirar só na caixa de papelão Tirar do lado Galera O tiro tá passando a caixa de papelão Passando o outro lado da caixa de papelão E tá batendo naquela madeirinha Que tá atrás da caixa Ok? Eu pus uma madeirinha Pra não estragar a porta Senão minha mulher Me mata depois Aí eu tiro na latinha Beleza? Eu vou mostrar um detalhe Vou tirar o zoom Olha aqui Acho que já tá nas últimas bolinhas Que eu coloquei pouco Olha aqui O último disparo Olha como é que a arma Para Ela já para aberta Ok? Por que que ela para aberta? Pra você tirar o carregador Tirou o magazine Colocou outro magazine carregado Você baixou aqui a trava Ela já vai subir uma bolinha Já vai tá com a carga de gás Mas pronta para fazer o próximo disparo Então aqui Pronto Já tá pronta para disparar Ok? Vou tirar o carregador Beleza? Disparo seco E galera Tô de óculos Para fazer o teste Ok? Não faz isso sem óculos Não faz isso sem a ponta vermelha Beleza? Gente Tá aí Minha Tokyo Marui Desert Eagle Perfeita Uma réplica perfeita Da original Réplica perfeita Da arma Beleza? Aqui vem umas bolinhas Para teste Vem a vareta Na caixinha Aqui Enfim Aqui é a caixinha dela Vem a varetinha Umas bolinhas Que eu acabo Nunca usei Bolinha Quando vem de fábrica Eu jogo fora Que eu acho que não presta Para nada Beleza? Perfeito Gente Não é É só isso Beleza? O vídeo rápido Só para vocês entenderem Um pouquinho Da Desert Eagle Da Tokyo Marui Tá bom? A Tokyo Marui Ela é De ABS 100% em ABS Ela não é full metal Ok? Não é full metal Se alguém falar Que essa daqui É full metal É mentira Beleza? Eu sei que a Oxidável Aquela preta Aquela lá Parece que parte Dela É full metal Não sei se ela é 100% Ou só uma parte Porém Essa daqui Ela é Toda em ABS Ok? É muito resistente É um plástico Muito resistente Porém Não é full metal Ela só é um plástico Cromado Ok? A pintura dela É cromada É só isso Beleza gente? Perfeito? Até mais!